Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quantos, meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como fazer o cálculo de janelas móveis em preços, isso de uma maneira intuitiva, porque vamos nessa nossa playlist aqui, você está fazendo parte de uma grande playlist de vídeos, onde eu estou fazendo um estudo quantitativo de dados de preços e a gente está fazendo várias análises utilizando Machine Learning, Deep Learning, a gente vai aos poucos evoluindo até chegar nessas aplicações. E dentro de toda essa atmosfera nós iremos precisar calcular as janelas móveis para determinarmos suavizações em preços, para a gente encontrar volatilidades, para a gente extrair vários espectros dos preços de uma maneira mais suave, então nós iremos precisar dessa compreensão bem clara em nossas mentes. Agora vamos ver a intuição por trás disso e no próximo vídeo você já vai ver a prática, tudo isso aqui sendo aplicado utilizando o Python. Então aqui eu vou colocar preços, eu vou colocar o preço P0 por exemplo, P1, P2, P3, P4, vou colocar aqui uns três pontinhos e agora eu vou pegar o Pn-2, Pn-1 e Pn, pronto. Esses aqui são os nossos preços que a gente vai usar de referência para você entender essa ideia da janela móvel, preste muita atenção agora. Então como o nome já está dizendo, janelas móveis, é uma janela que eu vou fixar de um determinado tamanho, como por exemplo o tamanho 3, então eu vou pegar uma janela aqui, que é um retângulo de tamanho 3, vou deixar esse retângulo fixo, sempre com esse tamanho, e esse retângulo ele vai ser móvel, ele vai ficar se deslocando e varrendo todos os meus dados. Uma vez que eu me desloco e varro os dados, eu vou usar os dados dentro de cada uma dessas janelas para efetuar um certo cálculo, para efetuar uma certa análise, um certo estudo. E isso pode ser diversos tipos de cálculos, diversos tipos de estudos e aplicações. Por exemplo, eu posso pegar para cada um desses três valores e tirar a média, posso tirar também o desvio padrão, posso fazer um estudo de soma, somar os valores, enfim, eu posso fazer vários tipos de análises. O importante é manter essa ideia, então como eu tenho três valores, esses três valores vai retornar para mim um ponto aqui, eu vou se chamar aqui um ponto G0, que é a janela G0. Depois eu vou dar um deslocamento, vou até pegar outra cor aqui, eu vou dar um deslocamento aqui para baixo de um passo, aí veja que interessante, a janela, além de ter um tamanho, que a gente está considerando aqui 3, ela também tem um passo que é dado, aqui eu estou dando um valor, um deslocamento, um step, que a gente chama, então ele deu um deslocamento de um passo apenas e pegou os 3 imediatamente embaixo valores aqui de preços. E assim ele vai imediatamente encontrar agora a janela aqui 1. E como eu já disse, para essa janela 1 eu posso efetuar vários cálculos dentro dessa cesta de 3 valores de preços. Aí agora o que eu faço? Dou um step mais uma vez de 1, no caso aqui o step é 1, a gente pode ter outros tamanhos de passos, outros steps, e depois efetuarmos aqui o nosso outro cálculo para termos a nossa janela G2 aqui em consideração. E assim eu vou fazendo, eu vou descendo até terminar todos os dados. Note que quando eu chegar aqui, quando eu chegar nessa última janela, essa última janela daqui, eu vou precisar de 3 valores. Esses 3 valores, eu obtendo, vai me retornar esse valor aqui dessa última janela que eu vou chamar de Gn. Aí note que eu vou ficar faltando um valor aqui, outro valor aqui. Esses valores faltantes, ele lá com o comando em Python vai ficar um n a n. Um n a n, que é um not a number, ou seja, eu não vou ter número aqui, eu não tenho uma medida mais. Porque eu não tenho dados suficientes para fazer esses cálculos desses valores. Então você já observa, não é que quando eu uso janela móvel, eu vou obter uma nova série de valores, isso aqui é uma nova série, deixa eu até selecionar aqui, isso aqui é uma nova série obtida. E essa nova série obtida, ela vai conter n a n's que eu preciso remover. Não é à toa que eu vou usar um comando lá em Python para remover esses valores de n a n. E esses valores têm a ver com o tamanho da minha janela. Depender do tamanho da minha janela, vai ter mais ou menos valores de n a n. Você já notou aqui o porquê disso. Perceba que aqui então eu tenho uma janela, janela de tamanho 3, e tem um step, um passo que a gente chama um step de tamanho 1. E como eu já disse, tudo isso é fundamental para a gente entender como utilizar o Python. Porque com o único comando em Python, eu já vou fazer toda essa parte de janelamento. Então o que é que eu faço? Com o comando lá em Python, eu extraio as janelas, ou seja, eu extraio os valores dos preços dentro dessas janelas. E depois com outro comando, eu executo em cima dessa janela, como por exemplo, tiro a média, e vou calculando a média e colocando aqui nos respectivos novos valores dessa série que é resultante a partir do cálculo da janela móvel. Então guarde bem esses conceitos e estou aguardando você no próximo vídeo para você entender tudo isso aqui já na prática. Tudo bem? Então se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo, você entendeu, deixe um like, deixe alguma dúvida se ficou também, deixe sugestões de vídeos futuros, e diga se você está gostando ou não e quer que eu continue colocando mais vídeos relacionados a análises quantitativas para o mercado financeiro. Também seja membro para ter conteúdos exclusivos e também acesso a cursos gratuitos que eu estou mensalmente colocando no canal para os membros. Tudo bem? Vamos lá. Estou aguardando você no próximo vídeo. Até logo.